Desenhando na faculdade. Então, gente, eu cheguei na faculdade, era 7 da noite, era mais ou menos 7 horas, e aí estou eu pra primeira aula prática do dia, e vai ser farmacologia, onde eu fiz uma aplicação de medicamento subcutâneo, e depois eu tive outra aula, que já era 9 horas da noite, eu acho, mas como eu cheguei cedo, não tinha ninguém na sala, eu fui desenhar, né, porque tinha muito tempo, e eu acabei fazendo um rascunho podre, e resolvi filmar pra vocês, né, a minha rotina, e o desenho ficou assim, eu devo confessar que eu não gostei muito, e fiz uns detalhes com o marcador, e ficou assim, e essa foi minha rotina e o desenho.